Que quando a gente faz um Tandir ao lado, cada um tem um ao lado. Não foi nessa turma que eu falei? Foi. E aí eu ainda falei. Porque senão quando a perna sobe... Viram dedã? Não falei isso? Vocês estão fazendo isso? Põe o Tandir ao lado, olha pra frente. Tandir ao lado. Subiu a perna aí. É aí ao lado de vocês. Agora se eu tentar colocar mais pra trás, eu começo a virar um dedã. E aí vocês estão fazendo o quê? Vocês estão lá, fez fondir e fez o developê. Levou, vocês estão tentando levar pra aquele ao lado. E não é aquele ao lado. Tem que ser este ao lado de vocês. E quando vem de trás pra frente tá pior. Vocês fizeram fondir, você é fondir e developê. E aí vocês trazem até ao lado. Nem encaixa o quadril. Aí quer fazer o ronde aqui ainda? Não? Sim? Então vá. Fondir. Passe, fondir, developê. Ronde. Até onde é o meu ao lado. E simples. Fechou atrás. Fondir. Passe. Fondir. Developê. Ronde. Até onde é o meu ao lado. E simples. Fechou. Isso. Agora se eu quero levar o meu ao lado mais para o lado, o que que eu vou fazer? Não. O que que eu tenho que fazer pra conseguir levar ele mais para o lado? Sapinho. Exercício, alongamento, ralar, né? Ay. Lápido. E aí E aí Fim. E aí E aí Tchau.